Criada há 50 anos, atores e adivinha quem é o personagem favorito deles? Mônica, Magali, Cebolinha e Cascão são alguns dos integrantes desta turminha que vão estampar as páginas de um almanac especial sobre as Forças Armadas Brasileiras. Com o gibi, as crianças embarcam em um universo novo e de forma lúdica aprendem sobre a função da marinha, do exército e da aeronáutica além de conhecerem os equipamentos utilizados pelos militares para proteger nosso país. Essa é mais uma oportunidade para que os valores cultuados no seio das nossas Forças Armadas possam ser transmitidos a gerações que nos sucederão na missão de construir um Brasil cada vez melhor e digno de todos nós. O almanac é resultado de uma parceria entre o Ministério da Defesa e a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, a ABDI e tem como objetivo fortalecer a indústria nacional de defesa. A indústria da defesa tem um papel fundamental no nosso país, impacta nas nossas exportações, são inclusive exportações de bens de alto valor agregado, Então nós temos a preocupação de podermos explicar desde muito cedo para as nossas crianças através desse projeto de uma forma lúdica, de uma forma que vai induzir, inclusive, essas crianças a terem uma visão mais criativa o papel da indústria da defesa e da própria defesa nacional do Brasil. A maioria dos produtos que nós usamos hoje no nosso dia a dia, internet, celular, o GPS, eles nasceram dentro da indústria de defesa, por encomenda militar. Com a primeira tiragem de 100 mil exemplares, os gibis já estão sendo distribuídos para as crianças das escolas das Forças Armadas, mas a ideia é ampliar o projeto. Esse é um projeto que começa nas escolas militares e depois, obviamente, dependendo de interesse, inclusive de outros ministérios e até mesmo da disponibilidade orçamentária, nós podemos aumentar. Pelos cálculos da própria Maurício de Souza Produções, cada gibi da Turma da Mônica passa na mão de quatro pessoas. Então a gente imagina que atingir pelo menos de 400 a 500, de um ano, um ano e meio. Maurício de Souza, criador da Turma da Mônica, assina a publicação. O cartunista cedeu uso da imagem e dos direitos de uso dos personagens infantis. Através dos quadrinhos que permitem uma linguagem simples, direta, objetiva e principalmente coloquial, nós podemos falar de qualquer coisa. E esse qualquer coisa engloba até os assuntos delicados, importantes, até em termos de nacionalidade, como o trabalho das Forças Armadas e da indústria da defesa brasileira. O Elton já deu uma olhada no gibi e aprendeu algo novo sobre as Forças Armadas. Eles defendem o Brasil. O ministro da Cultura, Sérgio Sá Leitão, participou hoje do programa Por Dentro do Governo, aqui da TVN.